Proteger o meio ambiente é preservar a vida. Conheça agora um exemplo de ação ambiental. Olá, eu sou Matheus Teixeira. Começa a partir de agora o Notícias do Meio, o ambiente é a vida, o jornal que preserva a conscientização. Quatro países asiáticos são extremamente sensíveis à força da natureza. Afeganistão, Índia, Indonésia e Paquistão são altamente vulneráveis a mudanças climáticas. O estudo mostra que os países têm grande chance de sofrer catástrofes naturais. Outras regiões asiáticas e próximas ao continente, como o norte da África, também estão incluídas. O mais grave é que deverá aumentar a intensidade, alcance, duração e frequência de desastres. O relatório é da Organização CARE International e do Escritório de Ajuda Humanitária das Nações Unidas. Charles Earhart, da Organização CARE, disse que nem todos os desastres acontecerão. De acordo com ele, isso depende de uma atitude imediata dos líderes mundiais. Costume britânico aumenta desastre ambiental. No Reino Unido, existe o modismo cheap fashion, em que uma roupa é descartada após o quinto uso. De acordo com o jornal The Observer, este hábito contribui para a poluição ambiental. O jornal inglês ainda estima que a cada ano os britânicos descartam aproximadamente 2 milhões de toneladas de peças de vestuário. Anualmente, 3 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidos só com essas roupas que são jogadas fora. Para a confecção das roupas de durabilidade baixa, às vezes se utiliza mão de obra de menores de idade. Este foi o Notícias do Meio, o ambiente é a vida. Eu sou o Matheus Teixeira e encontro você no próximo programa. Um forte abraço e uma vida mais sustentável ao nosso planeta. Este programa teve assistência técnica de Chico Gomes, coordenação do jornalista professor Romero Ferreira. Notícias do Meio, o ambiente e a vida é uma ação de responsabilidade social desta emissora em parceria com a Faculdade de Comunicação Social da UNOeste. Notícias do Meio, o ambiente é a vida.